Eu passei aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que tem uma loja patrocinando E é literalmente a loja mais confiável e mais barata de todo o mercado Então quando você quer comprar Game Pass, Robux a preço de banana e com o melhor preço de todo o mercado Tá aí fixado nos comentários na descrição, só aí lá comprar Vocês pediram, vocês queriam Hoje eu tô aqui pra tá realizando o desafio do T-Boys Basicamente ele me desafiou, tá zerando novamente o Anime Fighters Só que pra isso meus amigos, hoje eu tô aqui com uma coisinha especial Bom, eu tô na minha conta aqui da Free To Play que eu tava fazendo a série E eu vou ter que tá passando a lela mesmo E o vídeo tá só abicando porque meu cabo quebrou, desculpem aí Mas vamos tá passando aqui já que nem um maluco, mano Eu vou tá na última ilha que eu tava Porque lá vai tá começando aqui a nossa história de verdade Como vocês podem ver aqui no canto esquerdo, eu tô aqui com 2h40 de Shine Potion E pra quem viu o último vídeo tá ligado o que eu vou tá fazendo, né Então já vamos tá avançando aqui que nem maluco, né rapaziada Porque aqui, estamos com um evento de 5x tudo Resumidamente, vai ser 5 meses mais fácil do que em dia normal, né Então nós temos que aproveitar esse evento ao máximo possível Pra gente conseguir zerar aqui e chegar na última ilha muito, muito rápido aproveitando o evento E detalhe, tamo acontecendo vários eventos aqui Então tipo, eu tenho que realmente upar muito rápido Senão eu tô muito ferrado futuramente E chegamos aqui na última ilha que eu estava, né rapaziada Perfeito aqui, ó E uma coisinha A primeira coisa que eu vou tá fazendo aqui pra tá zerando, rapaziada Vindo aqui, vendas automáticas Pra quem manja já tá ligado Eu vou tá ativando tudo isso aqui Eita, agora tem como ativar até secretos, mano Que da hora Isso aqui é novo, rapaziada E beleza Agora eu vou tá vindo aqui e girando, né mano Girando, 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 girando Porque olha o nosso money O quão rápido ele vai subindo fazendo isso, mano Então literalmente eu consigo passar de ilha muito, muito rápido mesmo Já posso passar aqui pra primeira ilha Tipo, em questão de minutinhos, mano Já foi E como eu falei, vai ser bem mais fácil, mano E na moral É muito estranho a gravação, é bicana, velho Eu quero chegar aqui na próxima ilha, rapaziada Que tenha isso aqui, tá vendo, ó Que seria pra gente farmar max open Porque assim a gente vai conseguir ainda mais rápido tá passando de ilha aqui Mas por enquanto aqui a gente não consegue pegar uma ilha um pouco maior que tem max open Vamos aproveitar aqui nossas ilhas normais mesmo E continuando girando Que inclusive é apenas um bilhão E olha a velocidade que eu consigo um bilhão, mano Já foi, velho Meu amigo do céu Como eu falei, é muito roubado fazendo isso Não, no caso é dois bilhões, ô, droga E nice, Zada Conseguimos já aqui, rapaziada Vamos tendo aqui já pra próxima ilha novamente E vamos começar aqui já a fazer de novo Inclusive, pra quem não manja aí, mano É só politamente fazer isso, rapaziada É shine pot, não tacar shine pot E ficar girando aqui, tá ligado? Eu vi muita pessoa perguntando lá no meu último vídeo Como é que fazia E não tem segredo, é literalmente só isso, mano Não tem outra coisa É só colocar shine pot e girar Aí, nice, rapaziada Passamos aqui mais uma ilha aqui Em questão de minutinhos, né, mano Bem rapidão mesmo E, mano, eu não tô lembrado aqui Qual que é a próxima ilha Que vai tá liberando pra gente Esse bagulzinho de girar, mano Porque, na moral O quão mais rápido eu conseguir farmar aquilo lá Mais rápido a gente vai conseguir farmar Mais rápido ainda Então o que a gente levaria Em torno de cinco dias Bagulho assim Leva, tipo, três minutos No máximo, tá ligado? É bem quebrado mesmo Tá exisado aqui Já pômo aqui de novo Pro próxima ilha E, pô, mano Na moral, é aqui mesmo aí Falei? Tá exisado, rapaziada Agora, eu quero mostrar pra vocês Uma surpresinha Que eu tenho aqui, mano Inclusive, já vou pedir pra vocês Tá deixando o like de vocês Que eu tô vendo que vocês estão esquecendo Então eu vou colocar uma meta Nesse dia aqui, rapaziada De 1k de likes Porque quando eu não peço Vocês vão dar um like, né, mano? Se eu descer rapidão Se inscrevam no canal Estamos quase pegando 100k Ajuda a gente a pegar 100k E, rapaziada, deixa o likezão, já é? Pra compensar tudo aquilo Que aconteceu na minha conta Sei lá o quê O ADM aqui decidiu fazer uma boa pra gente, mano Então muito obrigado aí, rapaziada Dudu e Boys, mano Vocês são muito zicos Obrigadão de coração mesmo Eles deram aqui pra gente, mano 3 Dyson, mano Level 371 Então pra gente Vai ser muito mais fácil O farm agora Beleza, rapaziada Agora que já estamos aqui, mano Também já tive a nossa Game Pass aqui, ó De ataque automático Como vocês podem estar vendo Então basicamente Eu vou ficar aqui assim Os bichos vão estar nascendo E eu vou ficar ali também Só parado E o bicho vai ficar atacando Ah, e outra coisa Pra estar ajudando a gente A gente pode estar vindo aqui E ativando o nosso Super Drop Assim que começar, né, mano? Que falta 30 segundinhos ainda Agora que começou aqui A gente pode estar vindo aqui, ó, rapaziada E tá ativando aqui o Super Drop Há 30 minutinhos E olha isso aqui, mano Os bichinhos literalmente aqui, ó É insta Morre Porque o nosso Denzo Ele é muito forte, tá ligado? Então literalmente Só deixar aqui, rapaziada Por enquanto Pra gente farmar bastante disso aqui Porque isso aqui vai ajudar a gente A gente dar max open E passar de ilha mais rápido ainda Já estamos aqui na última run, rapaziada Como eu falei pra vocês Ia ser bem facilzinho Literalmente O bicho nem chega a encostar, mano E essa Game Pass de auto-ataque Mano, é maravilhosa Então literalmente Só deixa aqui assim, ó Já farmei 500 milhões Basicamente aqui de coisa E vai estar farmando pra mim Automaticamente aqui, tranquilão Bichinho aqui já tá indo tudo de F, rapaziada Agora é só esperar o boss Eu acho que ele vai vir Tá vindo agora Ah, não Mano, acho que nem teve boss, mano Eu achei que ia ter boss Aí, farmando 472 milhões Aqui de coisa, mano Inclusive, olha isso aqui Agora vamos testar aqui Dando max open Rapidinho, rapaziada Porque agora com max open, mano Que no caso Eu preciso de 315 bilhões Pra dar um max open Que porcaria Podemos passar de ilha aqui já, né, mano Inclusive, eu nem consegui dar meu max open E eu pensei numa coisa aqui, ó E se eu vim aqui rapidão Ficar girando aqui Perfeito Agora que eu peguei necessário Pra dar um max open Na última ilha Vamos tá voltando aqui rapidinho, mano Dando um max open aqui E vendo o resultado Ó, aqui Deu um max open, rapaziada Vamos ver quanto vai falar Ficou bem 1.4 trilhões Agora eu vou dar mais um max open E eu acho que vai ser o suficiente Pra gente passar de ilha do outro lado Quer ver? Aqui, ó Mais um max open E foi para 2.38 trilhões, mano Irmão, eu acho que eu levei esse bug A outro patamar Aqui, ó 300 bilhões só pra passar E o max open Não, mano Já dá pra passar nessa ilha também E o max open aqui É 3.15 trilhões Calma aí Então a gente volta aqui em metrólopes Rapidão E dá um max open aqui Que eu acho que vai A gente vai pra 5.109 trilhões, rapaziada Que que é isso? E agora vindo aqui ainda E dando outro max open aqui Vamos aqui pra 14 trilhões, mano Meu Deus do céu Vamos passar de ilha aqui já E já dá mais um max open aqui Que eu acho que também já dá Não dá não? Dá mesmo aqui 12 trilhões aqui E vamos para 47 trilhões Já passando de ilha novamente Mano, eu descobri outro bug, velho Meu Deus do céu Mais um max open aqui Só pra garantir a gente passar De mais e mais ilhas Né, rapaziada? Nice usada demais aqui, mano Comprando aqui Já vamos pro próximo mundo ainda Que já dá pra dar mais ali ainda, mano Que que é isso, velho? Olha isso Olha, olha Olha, olha Eu moro em 220 trilhões, mano É 10 vezes a mais Do que precisa Pra tá passando de ilha Vocês tem noção disso? Então mais um max open aqui Só de brincadeira mesmo Só pra ter dinheiro a rodo Vamos pra 371 trilhões Já passando de ilha novamente E vindo aqui E fazendo essa brincadeira novamente Irmão, eu vou fazer isso aqui Até o final da ilha Literalmente Aqui, mais uma ilha passada Mano, eu descobri O maior bug do jogo Pra zerar, velho Literalmente Esse aqui é o maior bug do jogo Pra tá zerando Olha o meu money Olha o meu money Em questão de minutos Olha isso aqui, Pedralas Eu vou dar um max open Vou olhar o meu dinheiro ali rapidão E no caso Se eu te falar que eu não tenho mais coisa Pra dar max open Não Não tô Vamos tá passando de ilha aqui novamente E não tem problema que acabou, mano Porque a gente pode tá vindo aqui Na última ilha que temos E no caso Seria maldito Aqui ainda, mano Ou se a gente poder aqui Aproveitar só E sair evoluindo ilha ainda Porque se pá Na próxima ele já vai ter, ó E no caso Realmente tem, mano Meu Deus Que sorte, mano É cisada? Já vamos tá vindo aqui, rapaziada E agora Vamos tá zerando aqui Também, né, mano É só fazer aqui rapidinho Conseguir farmar ali Aqui nossos multi opens Farmar bastante deles Pra conseguir continuar fazendo aquilo ali Que nós estamos fazendo Que é literalmente A coisa mais roubada Do anime fighters Eu fui comer ali, mano Deixei farmando rapidão E olha o quanto de money que eu já tô Então vamos aproveitar aqui Passar o máximo de ilha possível E eu também farmei muitos multi opens Literalmente 1.56 trilhões de multi open, mano Então eu achei que vai ser o suficiente Pra dar bastantes multi opens aqui E sair ainda mais rápido Passando de ilha Inclusive aqui passamos já mais duas ilhas Agora é 30 Quem vai tá passando? Ah, tem como mudar da multi open aqui, ó Então, ó Tem como mesmo, rapaziada E olhem isso aqui, mano Meu amigo do céu, mano É um farm muito louco Ah, inclusive aqui Eu decidi ficar free to play Ainda nesse vídeo, mano Vocês podem ver aqui Eu tô sem nenhuma game pass, velho Diferente do início, né? Basicamente aqui Minhas game pass saíram Então por enquanto Eu vou ter que ficar sem Então eu vou aproveitar aqui E já zerar o game também Sem game pass, mano Que vai ser uma loucura Então pegamos já o suficiente aqui Eu vou tá passando de ilha E naquele mesmo picozão Eu vou tá voltando E dando max open na ilha passada Aqui assim, rapaziada Consegue farmar mais dinheiro ainda Pra tá passando Pras próximas e próximas ilhas, né, mano? Mano, na moral Zerar o game sendo free to play É muito mais difícil Então pra quem tava pedindo Lá no último vídeo, mano Eu não comecei free to play, né? Mas o importante é que eu Tipo, eu acho que tem mais que metade Ainda pra tá continuando Então basicamente Metade do vídeo aqui inteiro agora Vai ser free to play Então vai ser osso pra gente, rapaziada Mas vamos tentar aqui fazer Um passo que a gente consegue Pra tá passando de ilha O mais rápido possível E, mano, demora muito pra abrir Que que é isso? Então o bagulho realmente Vai ser max open Eu tô ganhando muito menos também Já que meu inventário Agora só cabe 75 bonecos Antes cabia mais de mil e pouco Por isso que tava farmando tanto Mas esse dado Vamos tá passando de ilha aqui Agora mais uma vez, mano E aproveitando aqui, mano Como tá demorando bastante Pra girar Eu tive uma ideia A gente pode dar, tipo Vim aqui e dar o max open Tá ligado? Na ilha aqui E depois vim aqui E colocar pra bater, mano Já que os nossos divinos aqui Dão muito dano A gente aproveitar esse dano dele aqui, rapaz Vai ficar acabando com o mini boss Enquanto vai dando tempo aqui Eu já vou, tipo Girando max open Então vai realmente Farmar muito mais rápido assim, né, mano? Então vamos tentar fazer Essa aqui estratégia Pra conseguir ficar mais forte E conseguir passar de ilha Mais rápido ainda No free to play Que, mano, na moralidade É bem difícil mesmo Mas vocês sabem É farmar um pouquinho a mais aqui Pra gente poder max open No outro lugar E agora já vamos vir aqui, mano Fazendo a mesma estratégia, ó Olha o quanto que eu ganho aqui Por cada max open Olha isso aqui Olha essa bizarrice Meu amigo do céu, mano É muito dinheiro E como aqui ainda A ilha da ilha é muito baixo Os meus divinos aqui Ainda dão apenas Um tapinha nos bichinhos Então ainda é bem rápido, mano Então na moral Só vai ser fácil Entre aspas, né, mano Isso aqui ainda Por conta dos divinos Porque se eu estivesse Sem nenhum divino Eu acho que seria bem difícil Mais um milho aqui passado, rapaziada Inclusive eu tive a sorte aqui, ó De estar pegando um sólido de gold, mano Então, tipo Ele vai estar ajudando a gente A gente farmar mais rápido, né Inclusive aqui Os nossos divinos Só levam 371 ainda Então, tipo Eles são bem fortezinhos Mas vamos passar aqui de mundo já Temos com bastante dinheiro Já aqui também Pra continuar ainda Matando os bichinhos Enquanto vai girando max open Que... É, ele também só faz isso, mano E assim a gente consegue Passar de ilha Que nem maluco E tipo, acabou Zero, zeramos o jogo Tá ligado? Ah, e farmamos aqui Já também, rapaziada Passamos de mundo De angelize E agora é 10z, mano Meu amigo do céu Mas nós já chegamos aqui, ó No mundo 27, mano E tem, tipo 38 mundos Então falta muito pouquinho Pra gente estar zerando o game Finalmente Passamos aqui mais um mundo ainda, rapaziada Só que agora aqui, mano Mano, mano Mano, eu literalmente ia falar Que precisava disso aqui Só que literalmente Nessa ilha tem, velho A sorte Então vamos aproveitar aqui De chamar o Pedrolinhas Andar e abrir aqui Pra gente rapidão, mano Pra gente conseguir fazer Mano, literalmente Eu pensei na coisa mais roubada do mundo, rapaziada Eu tô no ultimate aqui Com o Pedroso Pra ele me carregar no número 50 Só que eu lembrei Que eu tô com esses divinos Então basicamente Se eu terminar isso aqui Eu vou farmar muito dinheiro Então basicamente Se a gente for vir aqui rapidinho Mano, olha o tanto que eu farmei aqui No primeiro bicho Eu fui pra Z Mano, olha isso aqui Eu solo o bichinho Eu solo o boss Literalmente agora Eu vou conseguir farmar 11 Z Rapaziada, eu zerei o game Acabou, eu já zerei o jogo Olha isso aqui, rapaziada Mano, eu não tô tancando, velho Eu não tô tancando Literalmente eu solo o bicho aqui já E olha o mônico Eu vou farmar 30 Z Mano, eu acho que já é o suficiente Pra passar todas as ilhas Sem poção Deixa eu vou pro poção aí, pô É, é, é Eu tô sem poção aqui É, meu Deus Acontece, acontece Rapaziada Eu literalmente já tô com um Y, mano Literalmente já é, tipo, o suficiente Pra mim tá passando aqui A maioria das ilhas, tá ligado? Então, tipo, na moral Eu acho que você já fez Desde o início Eu entrei zerando o game Mas eu não teria graça Entre gerar todo esse conteúdo Que eu gerei aqui, né, mano? Olha o quanto eu não vou farmar, rapaziada Olha aqui, olha, olha Eita peiga Olha isso aqui, mano Foi pra 2.73Y, rapaziada Então, tipo, na moral Eu vou zerar literalmente Na 1.30 O jogo inteiro Quando chegar aqui, mano Então é realmente bem roubado Ah, mano, o moderador aqui Que no caso é aquele gringo Youtuber, velho Eu não sabia disso Ele vai aceitar aqui na gente As gameplays de novo, rapaziada Mas nós já zeramos Free to play, né? Literalmente Então ele vai estar Estando aqui rapidão Só pra estar finalizando mesmo Porque essa conta aqui Vai voltar a ser a nossa principal Agora na M Fighters Então vamos estar finalizando O bichão aqui E já vou estar quitando Aqui desse bagulho Bom, necessidade, rapaziada Já vou estar quitando aqui, ó Já vamos estar indo lá Pra última ilha que nós estávamos, né? E agora o bagulho É só passar de ilha Literalmente eu vou vir aqui Passar de ilha Já vim aqui no próximo Tá passando de ilha também, mano Mais uma ilha Literalmente eu vou fazer isso aqui Com todas as ilhas agora, mano Literalmente eu vou zerar o game aqui Mais rápido possível Irmão, na moral Eu acho que ninguém nunca fez isso aqui Então isso aqui merece muito Seu likezão Se inscreva aqui no canal E deixe seu likezão Pra fortalecer Pra novos vídeos Mais uma ilha que passada, rapaziada E mais uma É, cansei Cansei de falar isso já Então, mano Na moral Sério, eu acho que seria maluquice Eu acho que ninguém nunca conseguiu Zerar o game assim Tão rápido, né, mano? Inclusive, literalmente Falta aqui alguma só Então vamos estar passando aqui, ó Literalmente vai ser mais Do que o suficiente Literalmente eu consegui mais dinheiro Do que o suficiente Pra passar de todas as ilhas Olha aqui Um Y agora Pra passar pra última ilha E finalmente zeramos Todo o Anime Fighters Em apenas um vídeo Free to play E ainda com o Divino, né, rapaziada? Então deixa seu likezão Muito obrigado Coração pro Cristiano até aqui Mas vocês são muito zica Um beijão Valeu Falou Tchau